Bom pessoal, hoje eu estou trazendo como prometido, e falando de já que os hits de hoje, as quatro músicas que vão sair hoje, vai ser apenas sobre o universo de Bach, tudo bem? Amanhã eu já trago mais um diferencial, mais outra música de Bach junto, porque a gente está nesse hype de conhecer esse, vamos dizer, esse anime, tá? Porque eu não conheço nada, a menos sobre o que vocês me explicaram nos comentários, que eu realmente estou muito curioso, E por questão disso, eu quis trazer justamente o causador de todos os B.O.s do anime, pelo menos o que eu vi nos comentários, que é o Yujiro, tá? O Yujiro aí, que sai pelo mundo fazendo filha pra que possam bater nele depois e derrotá-lo em batalha, e na música anterior, da última que eu fiz do Jack Hama, eu achava que ele era o pai do Bach, mano Eu achava que ele era o Yujiro no auge dos 20 anos por ali, calvão de cria, corte militar lá, e assim, eu achava que era ele, mas pelo visto é irmão Não sei dizer se da mesma mãe, tá? Porque uma coisa interessante que explicaram também, que o Jack tem a intenção de matar o Yujiro por, acho que ter matado a sua mãe, ou estuprado a sua mãe Pra ele nascer, não sei, mas diferente do Bach, que só quer derrotar, só quer derrotar o Yujiro em batalha Então, através daí, me veio vários questionamentos, cara, será que o Jack e o Bach chegam a lutar um contra o outro? Eu espero que não, eu espero que não, porque, mano, o Jack é maluco, cara, o Jack é maluco Até, na hora que falaram pra mim que o Jack meteu o dente de titânio, aí eu fiquei, caralho, que ele gosta de morder em batalha É ele e o Picli, né? Não sei como é que se pronuncia, eu vou chamar de Picli, como se escreve lá O Paikli, talvez, não sei, mas, mano, é surreal Então, assim, eu quis trazer logo a do Yujiro Hama, o pai deles, o causador de todos os problemas E vamos conhecer, né, essa história da raiz do problema, tudo bem? Então vamos lá, vamos pra cá, iniciando em 1, 2, 3 e foi Eu ia falar um negócio agora, mas deixa aqui Todo mundo sabe que eu sou o mais forte Apenas um objetivo, me rodeia Alguém capaz de vencer até a morte Alguém que pode vencer todo o planeta Quando conversas mudasse, acabou que me tornei Um próprio tanque de queda Me tornei a criatura Mais forte que tem nessa terra Pode ser o que eu me tornei E não sabe nada do que conquistei Pois todo o dado que tem nesse mundo Há Deus essa Vem... Faz � derrière Esse Ítei Só É É Vem... É É É mais forte que tem nessa terra que eu te entreguei uma função porque ainda não concluiu o meu filho não tá nem perto da força que se espera mas nada do mundo pode vir parar é que a dor é a mais forte da terra e o giro ama já já marca nas minhas costas essa é o estúdio homem só de um homem só eu sou o melhor que isso manda lembra desse monstro aqui você tem que crescer tá chorando por isso eu vou lutar com você é a fase que quero ver não deixe seu amigo eu vou morrer sem uma morte vingada isso tem uma morte vingada você sabe que tem que crescer saiba você precisa me entender uma pessoa como eu não pode ser perdoada mano cara é um monstro em todo sentido e agora um amado você não é mais mas eu sinto muito nossa cara a mãe dele ele quebrou a coluna dela e agora um é o o o o o Veja, mudou a qualidade gráfica, cara Caralho Caralho regarde no bravo bon es use Mano, tá, assim, a gente sabe Que o Jack, ele tomou tanta bomba desconhecida Que ficou daquele jeito O que será que o Yudiro fez, mano Pra ser um monstro desse jeito E eu não tô nem falando de personalidade Tô falando em questão de força De dar um soco no piso e rachar Porque não aparenta ser um anime de poderes Tá, pode aparecer alguma áurea em volta, tá Mas a gente pode interpretar de outras maneiras Mas não acredito que seja de poder Então, ou é um exagero, sabe Pra demonstrar, representar a tamanha força do oponente Ou realmente, cara, tem umas paradas a mais aí Umas bombas nos esteroides desconhecidos Mas, cara, que foda, cara Mano, que foda Então, tipo, o Bach desde pequenininho Com aqueles músculos desgraçados que tem, né Porque ele deve ter imposto a sua mãe Pra botá-lo só pra treinar, treinar, treinar Sabe, essas coisas assim Porque um dia o Yudiro iria voltar E até questionou sua mãe Que não tá do jeito que ele queria E, mano, eu achava Eu achava que no meio de uma luta Entre pai e filho Do Yudiro e o Bach A sua mãe ia interferir pra parar Que o guri não aguenta mais Ele ia meter um soco, né Ele ia matar com um soco Mas não, ele simplesmente tava um x1 ali Um com o outro e ele Caralho, o abraço de urso Quebrou a coluna dela e é isso Esses dias eu cheguei a ver Um meme no Facebook Sobre o Bach Com a namorada ali no quarto Aparece seu pai E faz algum sarcasmo sobre Sobre o que? Ele estar atrás dela? Alguma coisa assim? E o pessoal tudo dando risada Eu como não vi o anime Eu não cheguei a entender muito bem Mas eu fiquei pensando Caralho, desculachou, mano Porém Fiquei curioso até Receber uma bênção Tipo, a bênção ali Eu não sei que tipo De intenção O pai dele tava querendo Que o Bach estivesse com a filha Com a namorada, no caso, né De uma filha com a namorada Então Eu só sei que o Bach Chega a terminar com ela Eu acho que ela quer Que o Bach se afaste Desse mundo E o Bach termina com ela depois Pra não envolver ela nisso Acho meu tá Porque eu cheguei Eu tenho até salvo Um diálogo do Bach Falando sobre ela ali E dizendo que tem o direito De escolher com quem tá Assim como tem Não ele, ela, né No caso, tem o direito De escolher com quem tá E ela que sabe Que é melhor pra ela É uma frase bem legal Tipo, tem tanto que tem gente Que fica usando muito Esse tipo de frase Pra academia, tá ligado Quando tu quer fazer Uma comparação de academia Com ex-namorado Ou namorada Essas coisas ali Que o cara só quer ficar Lá no ginásio malhando Bom Fora isso, cara Muito foda Ok Ok Eu Eu achava que o Yujiro Havia enfrentado O Picle Ou Picle Eu não sei como é que se pronuncia Mas Aparentemente A única coisa pré-histórica Que o Yujiro chegou a enfrentar Foi aquele mamute Será que era um mamute? Ou era Um elefante gigante? Ou alguma outra coisa assim? Mas talvez seja um mamute Só que o mamute Tá extinto Porém Descongelaram até um cara Daquela época Então talvez tenha um mamute Ok Então aparentemente Pra mim é o Jack Que enfrenta o Picle O Picle Vamos assim Ok No geral Muito bom Saber o início Disso daí Pelo menos Conhecer um pouco Yujiro Que ele é um monstro De alma e coração De tudo Cara Até na Assim O cara é um monstro Em todos os sentidos Tá Ele não tem empatia Ele simplesmente Eu diria que ele Se entediou de tudo E ele só quer Ele só quer ser derrotado Mas ele quer ser derrotado Por alguém Obviamente Mais forte Que o faça Se sentir Inferior Talvez Não sei Não sei O objetivo dele É ser derrotado A única coisa Que deu pra captar É isso daí E tomara Porque no final Da música Deu ali Que ele reconhece O Bach Como um oponente Digno E Puta merda Cara Eu queria Eu queria que tivesse Um confronto Entre eles Não sei Se já tem O que deu pra ver Foi a A qualidade gráfica Ali do anime Melhorando Com o tempo lá Do início Porque vocês falaram Que ia ser um anime Bem antigo E depois a Netflix Fez mais episódios Ali Então Deve ser Ainda deve estar lançando Ou não Não sei dizer Tomara que sim Tomara que não Eu queria que tivesse Acabado Porque eu estou muito afim De assistir Inclusive eu acho que Não sei se eu vou começar A olhar hoje Porque eu tenho que fazer Um montão de gravação Eu estou recém Me recuperando ainda Não estou 100% Então É um anime Que eu quero assistir Cara Está muito foda E pensar que eu dropei O primeiro episódio Que eu olhei lá Da Netflix E tal Mas Eu só quero ver A cena lá Mano O Parkley E o Jack Ali um mordendo Um ao outro Arrancando pedaços O Jack Com um dente de titânio Velho Fazendo essas paradas E Com certeza A luta do Bach Com o seu pai E também se tiver Do Jack contra o Bach Ia ser muito foda Ou talvez não Ok No geral Ah é Eu quase esqueci Eu ia trazer apenas Kaito Apenas músicas do Kaito Só que eu não achei Uma do Yujiro do Kaito Eu não sei se ele tem Ou se está em algum outro canal Por questões de Direito autoral Talvez Porque as vezes Tem canais que fazem isso Que colocam Para postar Em outras redes sociais Então se tiver Eu peço Para que deixem o link Aqui nos comentários Para eu poder reagir Se houver Tudo bem E foi por essa questão Que eu trouxe aqui Do Marquinhos Porque a promessa Que eu fiz Era para ser apenas Do Kaito E a do Bach Do Jack E do Pico E do Pico Vai ser do Kaito Tá As músicas de hoje Depois dessa daqui Então Muito obrigado Pela presença de vocês E Se gostaram do canal Convido a se inscrever Se gostaram do vídeo Convido a deixar o like E a gente se vê Daqui a pouco mais Ok Valeu Falou Efecto